Olá pessoal, eu sou a Erika Heiden, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês vão encontrar um pouco de tudo, mas muito PHP, também Systems Administration, NCBOL, outras coisas, e eu também gosto de compartilhar jogos e coisas que eu faço nas horas vagas. Eu sou desenvolvedora PHP, com background de Systems Administration, DevOps, e hoje em dia eu trabalho como Technical Writer na DigitalOcean, escrevendo tutoriais e preparando outros conteúdos. E convido vocês a se inscreverem no meu canal, para que vocês possam receber as notificações, sempre quando eu postar conteúdo novo. E esse ano eu estou tentando colocar como uma meta de produzir mais conteúdo em português, Então, isso é uma forma de começar. E é isso, deixa o seu sub aí, valeu, tamo junto.